Oi meninas e meninos, voltei com mais um vídeo, dessa vez um vídeo extra, porque eu postei vídeo ontem, gente, mostrando lá como que eu ponho os meus cílios postiços pela primeira vez. Se você não viu, vou deixar aqui em cima. Mas hoje acabou de chegar a minha Glambox e quando chega a minha Glambox, vocês sabem que eu venho mostrar no mesmo dia pra vocês. Então se você gosta desse tipo de vídeo de Glambox, já deixa o seu joinha aí, já se inscreva no canal, que é no dia que chega, eu já venho mostrar, gente, na mesma hora. Então eu vou desembalar aqui, hoje tem jogo do Brasil, por isso que eu tô com essa make já, são 9 horas da manhã e hoje é aniversário da minha filha também, vou fazer um bolinho pra ela. Então aqui minha caixinha Glambox chegou e eu já vou mostrar tudinho pra vocês. Então, gente, a Glambox é essa daqui, a caixinha desse mês. Glambox, muito bonitinha, né, azulzinha. E vamos ver o que vem dentro. Ops, como sempre, né, já vou deixando cair as coisas, gente. Olha a visão geral. Vou começar pelos plus size, gente. Veio esse Neutrox SOS Hidratação Profunda, que é um creme instantâneo. Veio esse hidratante corporal. Valéria. Ai, eu tava louca por esse produtinho, gente. Ai, que bom que veio. É o vinagre de maçã. Muito legal. Esse produtinho é muito bom, gente. Ai, que coisa mais fofa, gente. Olha esse esmalte da Impala. Ele vem com emoticons. Ai, muito lindinho. Eu nunca tinha visto. Nossa, adorei. Olha que linda essa sombra, gente. Color make. Color make é linda, 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 linda. Olha, gente, swatch da sombra. Muito linda. Linda, amei. Gente, olha o que veio, gente. Um batom da Pausa para Feminices. Era uma vez. E olha que lindo. Essa cor aqui é uma cor nude. Nossa, que cheiro maravilhoso. Amei. Muito legal. Agora as amostras, gente. Veio esse lançamento aqui da La Flore. Que é um perfuminho, uma delcolônia, de lavanda e vanila. Cheiroso. Veio essa hidratação aqui para os cabelos. Detox. Veio esses sachês da Neutrox. shampoo e condicionador. E vieram esses cupons de desconto aqui. Então, gente, o preço de cada produto eu vou deixar aqui na tela. Assim como o valor total da caixinha. E eu gostei muito da caixinha desse mês. E também vieram esses dois produtinhos aqui, ó. Que eu troquei no Glam Points do mês passado. Que é o condicionador amido de milho. E esse óleo aqui da Triviti. Muito legal. Então, no geral, eu adorei minha caixinha desse mês. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já dá um joinha. Compartilhe. Se inscreva no canal. E ative as notificações. Toda terça e quinta, um novo vídeo para vocês. E de vez em quando, um vídeo extra como esse. Um super beijo. E vamos torcer pelo Brasil, que hoje tem jogo. Até o próximo vídeo.